Fala moçada, beleza? Vamos lá para mais um videozinho da nossa publicidade molezinha aqui. Quem conhece o canal já sabe que a ideia é a gente fazer um marketing, facilitar um pouco mais essa parte de design, tentar passar para quem conhece um pouco de marketing, tentar passar um pouco mais sobre o que é o marketing, qual a função do marketing. É fazer algo bem simples, bem popular, mas bem direcionado, que vai dar um resultado legal. A ideia hoje é fazer um anúncio da minha própria empresa, da Lenorg, para colocar no Instagram, para publicar no Facebook, enfim. Então eu vou fazer um anúncio rápido, já baixei algumas páginas aqui, e já baixei algumas imagens para a gente postar e para a gente começar a trabalhar em cima dessas imagens. Não tenho nada na cabeça ainda, só as imagens que passei, e é bom que vai fluindo na hora assim e a gente vai vendo o que vai acontecer. Não é o ideal fazer isso. Eu estou fazendo isso porque também é uma maneira de exercitar esse lado espontâneo. O ideal é você já ter um projeto para aquilo que você vai fazer. Mas também de vez em quando é legal uma surpresinha. Vamos lá. De vez em quando também é legal uma surpresinha, então vale a pena. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é vocês entenderem que o meu campo de trabalho, ele está no módulo, eu já passei aqui no módulo pixels, tá? Já coloquei aqui na unidade de pixels. E a área de trabalho, o campo de trabalho, já está em 900 por 900 pixels, que é o tamanho que eu uso para as redes sociais, e é o que eu vou fazer agora. Já selecionei essa ferramenta de quadrante aqui. Eu abri em um tamanho qualquer, mais ou menos parecido, porque eu vou ajustar manualmente aqui 900 por 900 pixels. Ele não ficou justo, se vocês perceberem, ele não ficou justinho aqui por conta de uma coisa que eu não troquei, que é essa ferramenta de cadeado aqui. O que é que ela faz, por exemplo? Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem. Ferramenta de cadeado, eu vou aumentar aqui, vou colocar 1000. Ela vai aumentar proporcional, porque a ferramenta está marcada. Certo? Desmarquei essa ferramenta, vou colocar 900 por 900, ela vai do tamanho que eu escolher. Já está 900 por 900. Mas eu quero ela centralizada aqui no meio, aperto a letra P. Pronto, já está no meio. Selecionei não só a minha área de trabalho, que está aqui ao fundo, vocês podem ver, como também o objeto que eu vou trabalhar, que é esse aqui. Vamos lá. Então, eu vou inserir, eu já baixei algumas imagens lá. Está aqui, deixei algumas imagens separadas. Vou pegar essa aqui de grito, pensei em fazer alguma coisa gritando. Vou pegar essa moça aqui. Creio eu que é uma imagem de um parque, da Disney, ou algo assim. E eu quero que essa imagem fique maior, porque eu quero salientar mais a boca dela gritando. Então, eu vou colocar dentro, vou utilizar a ferramenta Power Clip. Deixa eu mostrar para vocês como funciona isso direitinho, já falei em outros vídeos, mas vamos lá. Eu selecionei mais ou menos o tamanho da imagem que eu quero. Claro que depois eu vou regular lá dentro. Clico com o botão direito, Power Clip, seleciono o objeto, pronto. Ela foi lá para dentro. Dando dois cliques aqui dentro, eu vou selecionar melhor como eu quero. Reparem que ela está posicionada, o rosto dela está posicionado para o lado esquerdo. Eu não quero. Eu quero que o rosto dela fique posicionado para o lado direito. Então, eu vou com a imagem selecionada, eu vou aqui em cima, nessa ferramenta, que ela vai inverter a posição. Pronto, inverteu. É mais ou menos assim que eu quero. Vou concluir para ver se está ok. Acho que ainda eu posso aumentar um pouco essa imagem. Eu achei que ela ficou pequena ali. Deixa eu ver. Aqui eu acho que ela me atende melhor. Beleza, ela pega só a imagem. Esse é um ponto que eu quero. Acho interessante deixar esse ponto aí. Aqui, eu já fiz uma postagem anterior. Então, eu vou pegar o meu logotipo, vou dar um CTRL C e vou colocar um CTRL V na próxima aba. Essa parte eu já defini, beleza. Só que eu quero colocar algo, não sei, quero colocar uma frase mais impactante. Vou pensar em algo aqui para a gente colocar. Já tinha pensado por alto, mais ou menos, o que eu queria, que era para falar que eu estava chegando, que esse ano tem mudança, algo desse tipo. Então, vamos lá, vou fazer qualquer coisa aqui. Vou colocar novidades, novidades aos berros. Pronto. Aos barros, não. Aos berros. Isso. Novidades aos berros. Achei interessante. Vou colocar aqui uma guarda, né? Isso também é legal para chamar a atenção. O que eu vou fazer aqui? Vou achar uma fonte interessante. Você vai ver que depois eu vou mudar um pouco esse fundo. Esse fundo não... Desculpa. Não me pareceu muito interessante. Não a imagem em si, mas a cor que ele está definido, a disposição dele. Eu não gostei muito, eu vou trocar um pouco. Vamos lá. Uma fonte. Eu quero uma fonte mais animada, mais... Mais animada, não. Mais desenhada. Melhor dizendo. Deixa eu ver. A gente pode, de repente, achar outra também interessante. Não. Sempre gosto de ir testando em cima da imagem. Como eu falei, eu não tinha nada programado, então eu estou realmente fazendo agora. Fazendo meio a olho. e a gente vai... E essa é a imagem que vai estar no Instagram logo mais. Então vamos lá. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo, essa imagem já vai estar há um tempo no Instagram. Mas vamos lá. Vamos tentar achar alguma coisa legal. Tem uma ali que eu gosto muito, mas como eu estou usando bastante ela, eu já até passei. não confio muito nesses testes que aparecem aqui embaixo não. Sei lá. Sei por que. Eu gosto de ver ele em cima da imagem, então é isso que eu vou fazer agora. Vamos tentar. Bom, aqui já ficou mais interessante. É uma fonte de desenho animado mesmo. Vou mudar a cor aqui. Só para eu identificar. Não vai ser a cor final, mas só para eu identificar. Então, vamos lá. Vou trabalhar com essa. O que eu estou fazendo aqui é só separando. Então, o que eu fiz é separar. Você pode fazer isso de uma forma que eu estou acostumado a fazer, mas vocês podem separar, bater separadamente, sem problemas nenhum. Novidades aos berros. Então, eu vou... Agora eu vou tentar fazer um molde em cima disso aqui. Um molde desenhado. Reparem que a minha ideia é valorizar a boca. Então, o que eu puder ainda aumentar aqui para mim vai ser melhor. Isso. Aqui melhorou. Eu tenho duas coisas que eu posso trabalhar legal. Primeiro, eu posso usar, e agora vem sim, uma ideia de design para pensar bem. Vamos lá. Eu tenho essa personagem que está com... A sobrancelha dela está parecendo raivosa e ela está com a boca aberta. Isso indica que ela está gritando algo, que ela está falando algo com muita raiva. Ou aquilo que eu quero transformar, que é... Ela está gritando, está falando o mais alto possível, que é o que eu vou transformar. Por isso que eu peguei apenas essa parte da boca e a parte da sobrancelha. Parece um olhar raivoso, mas quando eu colocar a minha frase que eu estou querendo aqui, esse olhar raivoso já vai parecer mais grito. Reparem. Esse olhar raivoso já pareceu mais gritaria. gritaria. Achei que está pouco desenhado. Essa ficou muito quadrada, as informações ficaram muito quadradas, muito fachadas. Não gostei. O que eu vou fazer? Vou começar a desenhar um pouco. Venho aqui e vou na ferramenta de envelope. Eu gosto de trabalhar com essa ferramenta porque eu consigo fazer distorções legais com ela. então eu geralmente eu não gosto de fazer de envolver muitas coisas. Então eu vou moldando aqui. Reparem que é uma ferramenta bem simples. Eu só estou mudando aqui. Ela já vem com as dobras necessárias. A única coisa que eu faço é moldar essa imagem para aquilo que eu quero. Então eu vou desenhando. Vou ver o que eu quero. vou chegando ali dentro de um caminho vou chamar assim que eu entendo que a sonoridade da voz dela está saindo. Para isso não existe regra alguma. Isso aqui é só na parte do feeling. Na verdade a regra é você entender que existe onda sonora saindo da boca dela. Então é em cima disso que eu estou trabalhando. em cima dessas ondas sonoras e estou fazendo algumas ondas para também dar um ar divertido a essa imagem. Ok? Bacana. Conforme eu falei eu não gostei lá na frente eu achei que ficou meio fora a cor. Eu acho que eu posso melhorar essa cor. Esse amarelo não vai ser a cor definitiva mas a cor da imagem aqui eu vou melhorar. Eu vou tentar o primeiro efeito que eu vou tentar é um laboratório de ajuste. o que eu quero? Eu quero deixar essa imagem com uma cor mais avermelhada. Então eu vou tentar mexer nela na temperatura dela. Já melhorou um pouquinho já deixou ela mais para onde eu esperava. Eu estou mexendo drasticamente aqui só para entender. Aqui o que eu fiz foi tentar o dinamismo de cor ficou mais ou menos dentro da expectativa que eu esperava. A cor não é a cor que eu esperava. então eu vou trabalhar aqui na saturação para ver como fica. Porque ela está uma cor meio laranja. Eu não quero essa cor laranjada eu quero ela mais para o pão de vermelho. Não. Aqui valoriza outras cores. Vamos lá. A cor já está bem mais valorizada. Se você olhar aqui no fundo olha como é a cor dela e como está essa cor agora. e eu vou trabalhando. Geralmente eu trabalho isso no Photoshop que agora eu estou brincando um pouquinho nesse laboratório de ajuste do Core. Mas eu trabalho no Photoshop. Não perco muito meu tempo aqui no Core não porque o Photoshop eu conheço mais em relação a imagens e também deixo deixo exatamente do jeito que eu gosto. Aqui eu estou mais brincando para entender a imagem. Bom deixei um tom mais retrô um tom mais antigo mas ainda lembre-se que eu falei que queria uma pitada de vermelho. O que eu vou fazer? Eu estou dentro do Power Clip eu vou abrir um quadro vou avermelhar esse quadro eu vou escurecer que eu quero esse quadro mais escuro tá por aqui bem escuro mesmo porque eu quero aplicar bem escuro porque eu vou dar um degradê nele vou dar um degradê total nele vamos ver como ele vai ficar agora a tonalidade já está mais para vermelha concluindo esse objeto eu já tenho algo bem próximo daquilo que eu imaginava essa cor aqui eu vou deixar ela ela estava no amarelo mas vou deixar um amarelo mais pálido vamos colocar assim eu não quero esse amarelo é um amarelo mais pálido qual que é a minha ideia reparem que eu estou deixando um tom um tom totalmente retro para essa imagem e e ela já está próximo ao objetivo que eu busco esse aguardem eu vou colocar ele em maiúsculo ou minúsculo vamos ver aqui vou colocar maiúsculo também porque eu quero colocar ele bem bem pequeno e bem discreto essa é a palavra correta esse aguardem eu quero fazer algo muito discreto com ele vocês vão perceber isso essa fonte está bem retrô essa fonte está legal esperava essa fonte não mas essa fonte está bem retrô mas eu não vou fazer com ela não eu quero uma fonte mais extremamente singela mesmo vamos lá em outras palavras a fonte que eu quero é uma fonte fina tenta colocar assim para ver se entende melhor bem fininha isso isso por aqui isso eu vou colocar ela lá em cima porque eu não quero que nada atrapalhe a minha ideia que eu coloquei dos grilos então vou aqui em preenchimento de malha porque eu vou abrir essa imagem pronto ficou conforme aquelas capas de CD antigo que era uma das ideias que eu estava buscando então já ficou bem mais da maneira que eu queria para interar isso aqui um pouco mais a imagem não sei se vocês perceberam eu achei que ele ficou fora da imagem eu queria interar um pouco mais vou dar uma transparência nela ele vai sumir um pouco e ele vai ficar um pouco mais interagido com a imagem também vou tentar trocar essa cor para deixar dentro daquele amarelo pronto ficou exatamente como eu imaginava posso colocar mais algum detalhe de cor posso trabalhar até um pouquinho a transparência aqui ela não fica ruim nesses se vocês não repararem eu selecionei todas as escritas está vendo estou dando transparência nela mas aqui eu vou colocar seis de transparência é só para dar um envolver ele um pouco mais com a peça e para mim resolvido o problema vou postar agora essa 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 imagem beleza gente agradeço aí e obrigado até a próxima e aí Obrigado.